Vou apresentar os chefes do jogo X2 Mega Man pra vocês, tá? Esse aqui é o Wireless Tress, tá vendo? O gancho de lâmina. Próximo chefe, quem que é? O Wiregator, que é o esponja roda, tá vendo? O cara até é verde, igualzinho o chefe de servo que tem nesse jogo. Então, né? O próximo é o Will Crabby, que é roda de caranguejo. O cara é verde, tem perna de pato e ele tem roda. Então, né? Próximo chefe é Bubble Stagg. Bubble Stagg é um caranguejo que pega fogo debaixo d'água. Foda-se de acordo com certas pessoas. Bubble Stagg é um servo, tá? Porque tem chifre. Então, né? Igualzinho o caranguejo, mas ele é um servo, né? Fazer o quê? O próximo chefe é Flame Mote, mariposa de fogo. Por quê? Porque o cara é uma mariposa que tem chifre e está queimando os outros com lixo. Então, né? Esse é o Flame Mote. Esse aqui é o Morp Centipede. Um assistente ao pé metade mariposa que sai jogando lixo magnético. Tá vendo? Esse aqui é o Morp Centipede. Esse é o chefe mais difícil no jogo. O próximo é o Magna Snell. Quem que é o Magna Snell? É o Caracol Magnético. Tá vendo? O Caracol com o rabo de centopeia. Tá vendo? Parece escorpião, mano. Ferraz. De acordo com certas pessoinhas é isso. O próximo é Cristal Overdrive. Sim, mano. O cara é um overdrive de cristal. O cara sai correndo jogando cristal nos outros com um cara de avestruz e com casco de caracol junto. Imagina? Uma avestruz com casco de caracol. Mano. As ideias dos caras, velho. De fraqueza. Isso é vídeo de casueira, viu, mano? Só pra zoar, só. Só porque eu quis fazer o vídeo pra brincar, minha mano. Nossa, mano. Depois de ter ouvido dos caras que a fraqueza do cara lá era Sonic Slyker, mano. Nossa. E pior que eu acho que não foi a única. Deve ter mais ainda. Só que de outros jogos. Bom, a saída. Valeu. Fui.